Olá, gente! Finalmente estou aqui estreando no canal do YouTube. Eu sou a Ana Cláudia, do 30 e com sucesso. Se você não me conhece, entra lá no meu Instagram, que é arroba 30 e com sucesso, para você saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho como afiliada. Então, hoje estou estreando aqui e eu vou falar para você um pouco como que eu descobri o marketing digital, o marketing de afiliados. Roda a vinheta aí! Então, gente, o marketing de afiliados. Eu descobri o ano passado, que foi em julho mais ou menos, eu estava pesquisando na internet algo como renda extra. E foi lá que eu me deparei com o marketing digital. Não conhecia, não tinha ideia do que seria e pelos vídeos que eu assisti, eu adorei. Falei, nossa, é isso que eu quero seguir. Então, depois de um mês mais ou menos pesquisando, vendo vários vídeos das pessoas que já estão nesse mercado, eu resolvi adquirir o curso de base, que é o curso iniciante, que foi na época da Karine Otto, que foi o Viver Melhor Agora. Então, eu adquiri o curso e não parei mais. Eu estudei, fui criando a minha estrutura, foi através desse curso que eu tive a ideia de criar o 30 e com sucesso. O que seria o 30 e com sucesso? Porque, como eu tenho 30 anos, já estou com, vou fazer esse ano 32 anos. E a partir de quando eu completei os 30, muita coisa mudou na minha vida, sabe? Eu tinha um emprego que eu estava quase 6 anos, estava super cômodo lá, e eu perdi o emprego, me mandaram embora, né? Estava naquela época da crise. E eu fiquei, nossa, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? E a partir desse dia, eu decidi fazer coisas que eu ainda não tinha feito, sabe? Quando você quer correr atrás. Então, depois de um mês, eu comecei a trabalhar em uma outra empresa, que nessa empresa eu fiquei um ano. Só que eu fez, né? Antes mesmo, eu já estava descontente. Eu não tinha me encontrado ainda profissionalmente. E através do marketing digital que eu descobri, eu falei assim, nossa, eu acho que é essa a minha profissão. Porque eu estou gostando tanto, tanto, sabe? Que eu não penso em fazer outra coisa a mais. E, então, ano passado, né? Eu estudei, eu criei todo o meu projeto. E esse ano, 2019, eu comecei já com um ano assim, falando, não, esse ano vai ser a minha mudança. Então, eu pedi de missão do emprego que eu estava. E em fevereiro, eu comecei a trabalhar em casa, somente com 100% com o marketing digital de afiliados. E até então, estou aqui. E estou estreando agora aqui no canal do YouTube. Demorei, era para ter feito faz tempo, mas está ótimo, né? Pelo menos, eu estou aqui agora. E eu espero que vocês me acompanhem, tá? Porque aqui eu vou falar bastante coisa sobre como ser uma afiliada, como ser uma mulher de sucesso, que você que está aí completando 30 anos, já completou e também se sente perdida, se sente infeliz no seu atual emprego e quer dar um up aí na sua vida, fale comigo, tá? Eu vou estar te ajudando com vários conteúdos aqui. E o legal do marketing de afiliados é que você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você tendo a sua internet, né? O computador ou o celular, está ótimo. Eu já gosto de viajar bastante, então eu faço muita coisa pelo meu celular quando estou viajando. E dá muito certo, gente. A gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, tá? Só basta ter força de vontade. E eu espero que você goste aí do meu conteúdo. E qualquer coisa, você me adiciona nas redes sociais, tá? No Instagram, que eu vou colocar tudo o arroba aqui. O meu blog, tá? Estão no comecinho ainda, mas eu vou colocar muita coisa lá. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Trinitem com sucesso. Um beijo e até mais. Tchau.